Praticamente tudo que nós consumimos vem em uma embalagem e precisa de um descarte. Por isso, um terço do lixo doméstico é composto por embalagens. E você, já parou para pensar no impacto que elas podem ter no meio ambiente? Sim, claro. Me preocupo e bastante. Sim, a gente se preocupa em... tem essa opção por levar embalagens maiores, tanto pela questão de preço e, querendo ou não, também pela questão de preço. Ambiental, que já está incluso. Se eu tenho a opção, fica compatível o preço, eu compro pela embalagem maior, porque é menos embalagem que vai e daí é menos impacto que está no meio ambiente. No Brasil, aproximadamente 25 mil toneladas de embalagens vão parar todos os dias nos depósitos de lixo. Esse volume encheria mais de 2 mil caminhões, que ocupariam quase 20 quilômetros de estrada. Esse resíduo indo para um lixão ou sendo simplesmente depositado no ecossistema ou abandonado no ecossistema, ele tem um destino certo, que são os oceanos. Infelizmente, o oceano é o grande lixão do ecossistema. O tempo de decomposição das embalagens varia de acordo com o material, que pode levar de 3 meses, no caso do papel, até mais de 4 mil anos se for de vidro. Se por um lado, do ponto de vista da sustentabilidade, as embalagens são vistas como vilãs, por outro lado, especialistas garantem que, quando planejadas com consciência, elas são fundamentais para proteger e manter a qualidade do produto. O primeiro aspecto a ser levantado é qual a função da embalagem, o que ela está tentando preservar. No final, é muito melhor você ter uma sobra de 10 gramas de plástico do que perder 1 kg de picanha. O impacto ambiental do sistema é muito pior se você perder o alimento. Então a discussão tem que começar por aí, não começar a olhar a embalagem que sobrou no final. O que deveria ser priorizado é sempre a proteção do produto, ou seja, fazer com que o produto chegue ao consumidor final e seja utilizado 100%. Tem como desenvolver embalagens que permitem isso, porque hoje as cadeias não são otimizadas. Agora, o que vem sendo feito muitas vezes não é isso. E eu acho que tem um outro ponto, que é a sociedade ser sensibilizada. Acho que as informações que existem hoje com relação aos impactos do lixo, a tecnologia usada para a construção, para a elaboração dessas embalagens, ela tem que chegar mais ao público, para que ele se sinta parte tanto do problema como da solução.